Estar em toda a tarde Pra onde fomos Vamos levar o que fizemos Pra onde fomos Vamos levar o que fizemos Filho de Ashman Bebês atônicos Filho de Ashman Estar em toda a parte Morrão Estar em toda a parte Este é o som do mundo de Moranão Este é o som do mundo de Moranão A 25ª hora Do dia de quatro Do relógio do juízo final Do relógio do juízo final Mas não importa Vamos subir as montanhas Não importa Vamos subir as montanhas Certamente no hospital Com certeza no laboratório Com certeza no laboratório A terra o que fizemos dela Uma bolinha Uma bolinha amassada de papel Para os vivos e os mortos Não há mais do que o suporte Não há terra do que nos proteja Não há mais do que o suporte 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 E nos conhecemos Não há mais do que o suporte Não há mais do que o suporte E nos conhecemos Amém.